Bom, eu gostaria de agradecer enormemente ao nobre colega William Bryan pelo convite para participar desse momento histórico, que é o primeiro congresso online de diversidade sexual. E também a minha querida amiga de longa data e de militância, Simone do Monte Moreira, por haver me indicado para o nosso colega William Bryan. Eu queria começar dizendo de que lugar que eu falo e, muito possivelmente, o porquê desse convite. Eu sou psicólogo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desde 1999 e, desde minha inserção no tribunal, eu atuo na vara da infância e juventude idoso da comarca de São Gonçalo, que pertence à região metropolitana do Rio de Janeiro. É o segundo colégio eleitoral desse estado, uma cidade que é marcada por uma tremenda desigualdade social, o que produz uma enorme demanda para a vara da infância e juventude, tratando-se do estado do Rio de Janeiro, dada a organização judiciária desse estado, também do idoso. Então, somos a virgem, a vara da infância e juventude idoso, local onde se agrega as minorias sociais. Não é qualquer criança, não é qualquer adolescente, não é qualquer velho que é atendido pela vara da infância e juventude idoso. São aqueles deslegitimados e segregados nessa estrutura que se constitui nesse estado supostamente democrático de direito que é regido pela lógica do capitalismo em um estado neoliberal. E aí, pensando um pouco, alguns autores que nos ajudam a problematizar a questão, lembrei-me agora de Dom Zelô, quando escreve o livro Polícia das Famílias. Nós, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos que atuamos na vara da infância, acabamos por sermos chamados a ocupar o lugar de Polícias de Família. E aí, pensando uma perspectiva ética, cabe a nós escolher como intervir nesse lugar, como Polícias de Família ou como alguém que realmente problematiza e põe em análise as desigualdades produzidas por esse estado supostamente de direito. Mas o nosso primeiro congresso online é para falar de diversidade sexual. E aí, a partir desse gentil convite de William, eu me propus a falar com vocês nesse momento da minha pesquisa de doutorado, já em fase de espera para a defesa, que será agora, daqui a pouquinho, em 24 de maio de 2016. A minha tese de doutorado tem como título A adoção judicial de filhos por casais homossexuais à heteronormatividade em questão. E aí, quando eu utilizo o termo adoção judicial de filhos, é porque, já de pronto, eu quero apontar que eu considero que todo filho é adotivo. Se você não adotar o seu rebento, ele não será filho. E você não será pai ou mãe. Será apenas genitor ou genitora. E a minha tese parte desse princípio. Mas, assim, o foco da minha tese é pensar essa adoção judicial, que é aquela adoção que se dá dentro da estrutura do Poder Judiciário, que é prevista lá pelo Estatuto da Criança e Adolescente, de um casal, de uma família, de uma pessoa, porque essa adoção pode ser monoparental também, não por um casal, mas por casais homossexuais. E quando eu utilizo o termo homossexuais, eu estou aí contemplando, tentando pensar, e tentando estar atento à diversidade que existe nesse termo. eu estou tentando dizer para vocês que eu problematizo toda a diversidade, a vida na dita comunidade LGBTT e Q. Que é lésbicas, gays, transexuais, travestis, intersexuais e queers. Não vou, e na minha tese eu não me proponho a dissecar essas categorias, porque eu penso que quando a gente fala de sexualidade humana, a gente deveria explicar menos, tentar explicar menos, e apostar mais na acolhida do humano na sua diferença. Então, assim, eu não me proponho a tentar explicar como é que se constrói o desejo e a escolha, e essa escolha sempre entre aspas, do objeto de desejo. Para mim, as pessoas desejam um ponto. E quando se fala em desejo e práticas sexuais, toda prática sexual é válida, desde que as partes que participam desse jogo erótico consentem e tenham condições de fazer essa escolha. E com isso eu estou dizendo que eu não legitimo a pedofilia. Tirando a pedofilia, todas as práticas sexuais são legítimas se os sujeitos que estão nesse jogo sexual consentem na prática. Então, eu acho que é importante marcar isso para a gente poder discutir as questões que configuram o meu enfoque da minha pesquisa de tese doutorada. E aí, assim, como é que essa tese se estrutura, como é que a minha pesquisa se deu? Eu, a partir da minha trajetória profissional, na vara da infância, de São Gonçalo. Eu, na relação com os meus colegas de trabalho, e aí eu acho que é importante abrir um parênteses para falar disso, né? Eu não consigo conceber um trabalho de psicologia no judiciário que seja disciplinar. Para mim, esse trabalho precisa, no mínimo, ser interdisciplinar. e eu constituo, eu faço parte de uma equipe técnica interprofissional, prevista lá no Estatuto da Criança e Adolescente. No Estado do Rio de Janeiro, na Organização Judiciária do Rio de Janeiro, essas equipes, elas são constituídas por assistentes sociais e psicólogos. Eu sou psicólogo. E, desde o início, a gente trabalha numa relação muito direta, inteira e complementar com o serviço social. Bom, é claro que eu estou falando aqui, nesse momento, da relação que existe na equipe técnica da qual eu participo. Cada equipe tem a sua configuração muito própria, muito específica. e uma não é melhor que a outra. Cada equipe vai construindo um modo de trabalhar. A psicologia, enquanto um cargo instituído no Poder Judiciário Fluminense, em termos históricos, ela é muito recente. O primeiro concurso público para psicólogo no Rio de Janeiro, ele data de 1998 e os primeiros trabalhadores psicólogos foram chamados em fevereiro de 99. Eu faço parte da segunda leva de trabalhadores convocados no concurso. Entrei em maio de 99. E a gente constrói, pelo menos na experiência em São Gonçalo, uma prática eminentemente transprofissional, transdisciplinar, em que o Serviço Social e Psicologia trabalham de uma maneira extremamente complementar e conjunta. Na minha pesquisa de doutorado, eu estive com todas as equipes técnicas das 14 varas de Infância e Juventude e Idoso de São Gonçalo, mas, mais ou mais, a equipe da SEJAE, que é a Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional, também do Rio de Janeiro. E, a partir do encontro com essas equipes, eu também sentia necessidade de me encontrar, de maneira mais específica, com pessoas que compõem os grupos de apoio à adoção no Estado do Rio de Janeiro. Porque eu pude perceber que muitas equipes, muitas varas de infância, delegam o trabalho de grupo nas habilitações para adoção, aos grupos de apoio à adoção. Então, assim, eu estive com todas as equipes das varas de infância do Rio de Janeiro, com a SEJAE, com a equipe técnica da SEJAE, e também aproveitei a minha participação no encontro, no ENAPA, no Encontro Nacional dos Grupos de Apoio e Adoção de 2015, que aconteceu em Belo Horizonte, para também fazer um grupo com participantes dos grupos de apoio à adoção do Estado do Rio de Janeiro para discutir o meu projeto de pesquisa, ou seja, a minha pesquisa, porque já estava, não era mais um projeto, já era uma pesquisa em andamento. E aí, assim, eu... Todos os encontros foram gravados e transcritos, e, a partir da minha relação direta com essas gravações, tanto dos encontros com os trabalhadores das varas de infância, eu produzi, escrevi, me lembre-se profundamente sobre isso, e escrevi parte da minha tese sobre esses encontros. Mas eu não me encontrei só com os trabalhadores das varas de infância, eu também fez parte da minha pesquisa me encontrar com famílias de casais homossexuais que adotaram filhos ou que ainda se encontram no Cadastro Nacional de Adoção à espera desses filhos, casais de homens e casais de mulheres. Eu, inicialmente, tinha a pretensão também de poder estar com casais formados por travestis, transexuais, o que não foi possível, mas, assim, pude discutir essas questões com as equipes técnicas com as quais me encontrei. Então, assim, a minha tese de doutorado ela é constituída para além da discussão teórica e do embasamento teórico para a sustentação da pesquisa nos encontros com as equipes e nos encontros com 15 casais. Destes, 13 já com filhos e dois, dois casais de mulheres, à espera desses filhos. E aí, assim, eu acho que é muito importante apontar que a minha pesquisa não interroga sobre como essas crianças estariam hoje e quais os efeitos dessa adoção para essas crianças. Porque eu penso que a pesquisa, a pergunta que o pesquisador faz diz muito daquilo que ele quer pensar e problematizar. A ideia da minha pesquisa é pensar com as equipes que instituições, e quando eu digo instituições, instituições não é um espaço arquitetônico, instituições são noções, são modos de você lidar com a questão. E a instituição é uma família, é uma instituição, infância é uma instituição, adoção é uma instituição. Que instituições interferem, atravessam o modo dessas equipes trabalharem, pensarem e produzirem os seus relatórios técnicos com pareceres para subsidiarem decisões em processos tanto de adoção como de habilitações para adoção. e nesse meu caminhar no encontro com as equipes foi muito bacana poder me dar conta do quanto que essas equipes têm produzido coisas bacanas, interessantes e de afirmação da diferença. O quanto que em todas as equipes a tônica era acolhemos a diferença. Quando avaliamos um processo de habilitação para adoção ou mesmo um processo de adoção em estrelas de senso o que nos interessa enquanto equipe é pensarmos se essa criança está inserida na condição de filho ou não. Se esse casal pretende ter um filho ou simplesmente uma criança. Porque assim, ter uma criança sob seus cuidados é diferente de ter um filho. Uma babá tem uma criança sob seus cuidados. Uma creche tem N crianças sob seus cuidados. Mas quando você toma alguém como filho requer de você um outro modo de olhar para essa criança pelo menos pelo menos pelo menos na nossa cultura pelo menos na cultura ocidental na cultura brasileira na sociedade brasileira é assim. E aí assim o que interessa para essas equipes é se essa criança vai estar bem cuidada ou não. A configuração familiar que demanda um filho adotivo judicialmente para essas equipes pouco importa. agora no que pese esse norteador que aconteceu no meu encontro com essas equipes em todas as equipes eu localizei em três equipes questões delicadíssimas e que aí eu pude colocar em análise e no meu texto da tese eu chamei de dissensos eu apontei que que houve três dissensos é o dissenso 1 dissenso 2 dissenso 3 e aí assim no primeiro dissenso o primeiro dissenso foi em que uma colega no momento em que um juiz convoca a equipe para uma reunião para poder determinar verbalmente para essa equipe que não mais convocasse casais homocentráficos homossexuais para para conhecer para adotar filhos né a não ser que não houvesse outra possibilidade de família que não as famílias homossexuais diante da resistência da equipe em estar apontando para esse juiz que aquilo seria um descalabro do ponto de vista ético e moral né uma colega partífice da equipe ela diz naquela reunião ali naquele momento de confronto de afirmação da diferença pela equipe concordar com o juiz visto que ela aprendia que uma família constituída por dois homens ou por duas mulheres não seria adequada para cuidar de uma criança isso produziu questões muito delicadas naquela equipe na relação daquela equipe com aquele juiz e aí naquele momento as colegas tentando resistir né o juiz determina que então a equipe votasse visto que ele percebeu um técnico daquela equipe pensa como eu então talvez o que eu estou afirmando nesse momento não seja tão descabido assim e aí naquele movimento de resistência ali uma das colegas da equipe diz para o juiz né bom então você está o senhor está determinando doutor que nós possibilitemos um encontro entre as crianças que sobram para as famílias que menos valem e isso produz uma resistência viabilizando que aquela determinação verbal daquele juiz não fosse implementada então assim esse um primeiro dissenso bastante complicado e que a gente não pode deixar de olhar muito cuidado para isso né o segundo dissenso eu só tive acesso a ele no momento em que eu estava devolvendo via e-mail para os técnicos da equipe a transcrição que fora feita do nosso encontro né e aí naquele momento uma das colegas assim muito angustiadas me falam assim me falam assim poxa não eu estou vivendo um momento muito difícil né eu acabei de entregar um parecer favorável a uma adoção monoparental em que um homem homossexual adota um menino de 12 13 anos de idade e aí uma colega da equipe vira vira pra mim assim quando eu estou apontando discutindo na reunião sobre isso né e ela vira pra mim e diz o seguinte olha esse cara está adotando esse menino porque ele quer comer esse menino essa colega que deu o parecer favorável pra adoção se sente impotente de produzir uma denúncia contra essa colega no regional que tem a atribuição de orientar fiscalizar e disciplinar o exercício profissional daquela profissão um outro parênteses né assim na minha pesquisa eu procuro não não focar no que é exercício profissional da psicologia ou do serviço social então assim pra mim não importa se essa colega é uma assistência social ou psicóloga não importa que ela é uma profissional de nível superior tem uma formação técnica e está ali pra poder prestar um serviço a partir das balizas da sua profissão e assim nem o conselho regional de psicologia nem o conselho regional de serviço social autorizam uma leitura tão tosca e infundamentada e sem maior rigor técnico teórico como a fala dessa colega mas assim a profissional que deu o parecer favorável a adoção ela não se sente potencializada pra poder fazer por exemplo uma denúncia e tentar caminhar nessa discussão e aí esse é o segundo grande dissenso né o terceiro dissenso ele tem relação com a promoção do ministério público que assim inaugura né a minha tese assim eu começo o texto apontando essa promoção citando na íntegra essa promoção ministerial e essa promoção ministerial ela diz né de uma promotora de justiça que se posiciona contrária a habilitação de um casal de homens numa comarca do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro que eu nomeio por prazeres né e a argumentação desta promotora de justiça é que o ordenamento jurídico brasileiro não sustentaria uma dupla parentalidade né uma dupla paternidade uma dupla maternidade agora o importante de ser observado nessa situação específica é que essa promoção ela data do mês de agosto de 2013 e aí eu acho que é importante a gente lembrar que no mês de maio de 2011 né o Supremo Tribunal Federal ele por unanimidade a partir de um processo né na verdade fora a junção de dois né afirma categoricamente que as uniões homoconjugais são constitucionais com todos os desdobramentos que isto aponta e na sequência disso antes desta promotora dar essa promoção ministerial o Conselho Nacional de Justiça edita uma resolução normatizando que os cartórios de registro civil de registro civil deveriam proceder a realização do casamento por pessoas do mesmo sexo então assim mais de dois anos depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que produz uma súmula vinculante a promotora de justiça diz que aquilo que aquele casal né e assim na minha pesquisa esse casal autoriza que eu os nomei o Bruno e o Odilson aquilo que eles postulam que é uma dupla paternidade não teria sustentação no ordenamento jurídico mais que isso essa promotora afirma que a adoção imita a vida né e que para se ter um filho se faz necessário um encontro sexual entre o homem e a mulher então assim as argumentações dessa promotora são muito poeris porque se a gente fosse levar as últimas consequências do que ela argumenta então um casal de homem e mulher em que um ou ambos fosse estéreis também não poderiam adotar já que a adoção imita a vida então só pensando a partir da racionalidade explícita dessa promotora apenas um casal heterossexual fértil poderia adotar um filho judicialmente seria razoável essa argumentação acho que é o que a gente precisa se perguntar nesse momento e é uma interrogação que eu trago na minha é a minha tese na pesquisa de doutorado e aí assim nos encontros com as equipes na comarca de prazeres há uma profissional que quando a gente acaba quando o tema da habilitação para a adoção de Bruno Edilson vem à cena ela se posiciona na defesa dessa promotora afirmando por exemplo que essa promotora seria impecável no exercício de fiscal da lei e questiona inclusive os motivadores para o juiz ter concedido a habilitação para esse casal então assim são três dissensos importantes de serem pensados fundamentais eu acho para a gente poder pôr em análise as práticas das equipes técnicas interprofissionais porque assim na minha pesquisa eu não estou focando no exercício da magistratura do Ministério Público da Defessoria ou da Advocacia o meu foco nesse momento da tese é sobre as práticas profissionais das equipes técnicas interprofissionais e aí isso eu acho que é importante pensar mas assim e aí no desenvolver do texto eu procuro pensar esses três modos de lidar com o fazer técnico o primeiro dissenso o segundo dissenso e o terceiro dissenso então assim no primeiro dissenso tinha ali uma trabalhadora da equipe técnica que estivera presente no nosso encontro para pesquisa mas que não disse nada que não disse da sua posição no que pese os membros da equipe trazerem aquilo à cena e estarem o tempo todo se dizendo disso e do equívoco disso e da importância de se pensar isso do ponto de vista ético político de cada profissão houve um silêncio absoluto o segundo dissenso a colega que disse para profissional que deu um parecer favorável numa adoção monoparental levada a termo por um rapaz homossexual sequer foi num encontro para pesquisa ela apenas disse do trabalho da colega de maneira muito absoluta a partir de uma verdade muito totalizante de que se aquele homem estava adotando um garoto um menino um adolescente é porque queria comê-lo havia ali verdades muito absolutas e o terceiro dissenso de uma colega que esteve na reunião num encontro para pesquisa e que se posicionou e aí nós como trabalhadores podemos discordar mas se a gente se fala num espaço do encontro entre trabalhadores há uma possibilidade de você produzir deslocamentos e ressignificações daquelas verdades e isso eu acho que é importante mas eu também trago a cena no texto da minha tese uma quarta possibilidade que é uma colega de uma outra equipe né que quando essa questão da adoção por casais homossexuais vem vem a cena no nosso encontro ela afirma e aí a fala é mais ou menos assim não vou lembrar agora a Yves Litter mas ela diz olha eu não vou dizer que é igual eu não acho que um casal de homens ou um casal de mulheres seja igual um casal de um homem e uma mulher eu não vejo como igual se eu dissesse que é igual eu não estaria sendo sincera mas eu também tento fazer na minha avaliação técnica que não seja tão diferente ao ponto de eu não poder dar um parecer técnico favorável agora é claro que também eu gostaria que se um dia eu viesse a dar um parecer contrário a um casal de homens ou de mulheres de não ser rotulada de que eu desse parecer técnico simplesmente porque era um casal de homens ou de mulheres né mas assim eu não é tranquilo pra mim assim não é fácil mas eu faço um exercício de separar as minhas crenças pessoais minhas crenças religiosas do exercício da cidadania desse casal que chega a mim demandando um filho né por que ele não pode ter um filho e aí eu procuro fazer minha análise técnica a partir do desejo desse casal e não das minhas premissas religiosas mais ou menos é isso que ela fala não vou saber dizer se está agora literalmente até porque eu não estou aqui com o texto aberto da tese né mas é mais ou menos isso que ela diz e aí assim dentro dentro daquelas três possibilidades de dissenso eu aposto nessa quarta possibilidade que não chega a ser um dissenso mas é uma é um modo de olhar pra diferença que me produz um certo incômodo porque não é o que eu estou acostumado a ver e viver e acreditar mas que do ponto de vista técnico terrórico aponta que eu preciso me haver com a diferença e eu preciso não desqualificar a diferença eu preciso me encontrar com ela e ver o que essa diferença tem a me dizer no cuidado com a infância então assim na minha leitura eu aponto isso no texto de uma maneira muito incisiva é uma fala extremamente corajosa e de alguém que se põe em análise que se que se coloca em questão o tempo todo que não se considera dono da verdade isso pra mim fala de um posicionamento ético e não moral diante da vida e aí assim em encontro com essas equipes também a gente vai discutindo várias questões se por exemplo um casal do mesmo sexo ao trazer pra cena familiar uma criança pra ser filho filha esse casal demandaria uma terceira figura não pra ocupar o lugar parental e estreito senso mas pra ser uma referência de um sexo oposto e aí assim muito interessante isso que todos os colegas que participaram da pesquisa de modo unânime se posicionar no sentido de que não não se faz necessário interessante é pensar que essa foi uma questão trazida também por um por um dos encontros uma das colegas assim no primeiro encontro que eu tive uma colega pergunta isso e demanda uma resposta evidentemente eu não dei a resposta porque assim eu acho que numa pesquisa você tem que pensar junto e não dar respostas para o outro eu acho que assim o encontro é que produz respostas ou talvez não respostas mas outras perguntas e mais perguntas e a resposta que eu pude ter de maneira unânime é que não que essas identificações se dão na vida e que o encontro com o sexo oposto ele vai se dar no cotidiano não necessariamente do núcleo familiar mas no entorno na escola na família extensa na família ampliada que não se faz necessário essa relação triangular de um casal heterossexual e uma criança que esse processo identificador ele se dá na vida e a vida vai produzindo respostas para esses encontros eu acho que essa foi uma das questões mais bacanas que eu pude ouvir na pesquisa teve uma questão também que eu achei que foi muito bacana num dos encontros com a equipe bastante transgressora no sentido de estar afirmando a diferença e que aí uma colega diz assim olha mas eu sempre fico nunca dei um parecer contrário mas assim eu sempre fico muito receosa fico me questionando sobre a colocação de um bebê de uma criança muito pequena num casal do mesmo sexo visto que essa criança não teve a possibilidade de fazer essa escolha e aí eu me sinto escolhendo por ela e aí assim nessa equipe uma outra colega aponta que diverge que acha que não é não é bem por aí porque essa colega diz assim porque essa criança crescida talvez possa questionar esse destino e aí eu no lugar de uma técnica da vara da infância imputei a essa criança um destino e aí uma colega nossa e eu digo nossa porque eu também faço parte do judiciário como já disse diz olha só mas assim eu acho que não é por aí assim quando uma criança é encaminhada para adoção tem um cadastro lá com pessoas inseridas por ordem de inscrição nesse cadastro e a criança foi disponibilizada para adoção foi encaminhada para adoção essa criança tem dadas características aquele cadastro os pretendentes a adoção apontam as características do filho que deseja ter é um encontro desta criança específica com aquela família da vez que topa aquela criança e aí assim uma criança vai para uma família rica outra vai para uma família pobre uma criança vai para uma família que só tem um pai ou uma mãe monoparental outra criança vai para uma família que tem um pai e uma mãe outra vai para uma família que tem pai pai a outra vai para mãe mãe e são contingências e é a vida que vai dar conta disso a gente não tem como dar conta disso e aí a própria colega que produz essa questão ela diz é verdade e eu às vezes me encontro aqui a nossa cidade é uma cidade que não é tão grande assim e por vezes sou parada na rua com um adolescente com um pós-adolescente me dizendo tia você lembra de mim e aí ela diz como lembrar e aí não eu fui adotado quem me adotou foi fulano e fulano às vezes dois homens ou duas mulheres e aí ela fala assim mas e aí como é que você está a ela eu estou feliz e aí essa colega pode ver que a pergunta que ela se fazia como que ela trazia como uma questão a própria trajetória profissional dela os desdobramentos daquela trajetória com aqueles protagonistas da história diziam para ela que aquelas crianças estavam bem independente de ser uma família de dois homens de duas mulheres de uma pessoa sozinha que isso não era a grande questão a produzir o sentido para a vida daquela criança já não mais criança e aí assim a gente foi pensando várias coisas nesse sentido sempre no sentido e aí assim as falas dos nossos colegas das equipes técnicas interprofissionais do estado do Rio de Janeiro sempre apontando uma questão muito afirmativa da diferença muito afirmativa da diferença também eu estive com vários casais 15 casais e dentre esses casais por exemplo eu estive com um casal e um filho desse casal que estava prestes a completar 18 anos e que não era nenhum processo de adoção judicialmente era um processo de tutela e aí era a história de uma criança com dois anos que foi entregue a um casal de homens esse casal de homens um dos membros da dia de conjugal era um pai de santo a genitora a genitora que entregou a criança para esse casal era filha de santo deste pai de santo e ela entrega esse menino com dois anos e quando esse menino tem seis anos essa mulher é assassinada pelo tráfico e esses dois homens entram em pânico porque assim já eram pais dessa criança do ponto de vista dos afetos mas em termos judiciais eles não tinham relação nenhuma com aquela criança e por medo de serem discriminados apenas o pai de santo entra com pedido de tutela do filho e a todo um não dito ou um dito pactuado com o entorno comunitário dessa família na relação com a vara da infância no sentido de não dizer para a vara da infância que se tratava de uma união homossexual de um de um casamento e aí eu uso casamento entre aspas porque eles não se casaram formalmente mas era um casamento entre dois homens cuidando de uma criança há quatro anos eles montam eles maqueiam toda a cena familiar assim aí a diretora da escola que o menino estudava dá uma declaração dizendo que aquele homem cuidava sozinho daquele menino cuidava muito bem os vizinhos as nossas mesmas declarações falseando e mentindo mesmo para o judiciário por medo do judiciário abrigar aquela criança retirar aquela criança que a partir do olhar tanto da escola quanto da comunidade por inteiro era uma criança extremamente bem cuidada esse menino essa tutela é concedida a um dos membros da Díade e quando eu me encontro com esse casal para a minha pesquisa esse menino isso foi tipo agosto de 2015 né e o garoto faria 18 anos em novembro assim um menino completamente inserido naquela relação familiar filho dos dois no que pese chamar um de pai e o outro de padrinho mas era filho dos dois homens e assim muito bem resolvido com essa situação falava do desejo e da sensação de pertença e de filiação em relação àqueles dois homens um menino bem sucedido inclusive com uma notoriedade comunitária né era um passista de uma escola de samba do sulburgo carioca inclusive assim uma bolsa de estudos na companhia de dança da bailarina Deborah Cooker muito bem situado do ponto de vista das relações comunitárias uma criança muito bem sucedida e é E aí